Bom dia, bom dia. Que dia é hoje, vida? Acho que a gente vai acordar o Paulinho, pode tomar café com ele. Vai acordar o Paulinho, é? É. Pode tomar café com ele. Você sabe que dia é hoje? Sabe que dia é hoje? Hoje é sexta-feira. Eu quero acordar o Paulinho. Você quer acordar o Paulinho? Quero. Então vai acordar o Paulinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa sexta. Uma sexta-feira abençoada. Vou levantar. Vou correr em jejum. Poxa, coca, valentina no meu colo. Quem foi que acordou, Apolo? Dittina. Como é que Apolo te chama? Dittina. 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 Como é, meu crente? Pai, vai pitear o cabelinho na minha vidinha. Esse cabelinho acorda assim. Deve pegar sua corrente. Minha corrente. Apapá, apapá. Apapá, apapá. Oi, vida. Fazer. Apapá, apapá. Apapá, apapá. Apapá, apapá, apapá. Oi, vida. Peguei a cabeça. é isso calma pai vou dizer aqui bonita bonita gostei isso excelente agora vamos nos concentrar neste movimento pode ajudar você a ganhar energia e a tomar conta sem perder velocidade pronto apalo o que? venha vida venha vai segura aqui venha você também bora bom dia ótima cesta amo vocês amo vocês bora a independente já está aqui desce só é isso não é? titina independente como é que como é que a Paula te chama papai? como é que você chama titina? o 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 Sozinha eu não fico nem edificar Porque tenho Luizinho para ser meu par Eu não fico nem edificar